Ote é noite, é noite, é noite, é noite, é noite, é noite Jima Kamba Web Vibe Music, só novidade Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, sem amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, que eu conto os dias, conto as horas Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Sinto falta de você Sinto suporta Anjo bom amor, perfeito no meu peito Sem você Não sei viver Então vem Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, sem amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Com três horas Sem suas mãos para me avoir O que passou? Isso é conhecimento Legenda Adriana Zanotto